Olá, gurias e gurias, tudo bem? Então, eu não me livrei total da gripe ainda, tô com um pouco de alergia, porque eu fiquei muito gripada, o meu nariz ficou irritado, mas enfim, isso passa, daqui a uns dias tá tudo certo, né? Eu quero conversar um pouquinho sobre Vitanol A. Sempre quando eu posto algum vídeo que eu falo sobre clareamento de pele, eu recebo nos comentários pedidos, né, pra falar sobre o Vitanol A, o porquê eu não usei mais Vitanol A, porquê eu parei de usar, porquê eu não volto a usar de novo ou nunca mais falei do assunto, o que aconteceu com a minha pele que eu não uso mais. Na verdade, é bem simples, não tem mistério nenhum, não. O que acontece é que, há um tempinho pra cá, muitas pessoas entraram no canal e aí, essas pessoas, elas não acompanham o canal desde o início, como muitas pessoas que estão comigo até hoje. E aí, então, elas ficam um pouco perdidas, né, no andamento dos vídeos. Mas não tem problema, eu vou tentar ajudar. Na verdade, eu não uso mais o Vitanol A, ou eu não uso vários outros produtos que eu usei no início do vídeo, no início do canal, aliás. E eu também não uso, hoje em dia, alguns produtos que o ano passado eu estava usando. e é normal, porque de tempos em tempos, eu troco toda a minha rotina de pele, de máscaras, de rotina diária, de filtro solar, e aí eu vou trocando. Então, o Vitanol também foi trocado. Basicamente, é isso. Quando eu comecei o canal, eu já usava o Vitanol A há muito tempo antes, antes de começar o canal, antes de pensar em ter um canal no YouTube. Eu já vinha com bons resultados. Acreditem, gente, no início do canal, há três anos, e pouco lá atrás, a minha pele, ela estava 200% melhor do que tempos antes. Sabe? Podem acreditar. Eu sei que era feia, que era um monte de coisa, oleosidade excessiva, eu sei, tinha tons irregulares, hoje ainda tem, mas é bem menor. Então, mesmo assim, podem acreditar a minha pele, quando eu comecei o canal, ela estava muito melhor do que era. E o Vitanol me ajudou muito nessa luta, nessa saga, por uma pele um pouco melhor. A minha intenção para com o canal sempre foi, e vai continuar sendo, deixar registrada aqui a evolução da minha pele. Porque eu coloquei uma meta, uma meta na minha vida, de melhorar de fato a minha pele. Eu sou uma pessoa que eu não posso usar cor no rosto, base, pó, e aí então eu não posso cobrir a minha pele. A minha meta sempre foi melhorar a minha pele, porque realmente eu era infeliz com a pele que eu tinha. E aí começou a minha luta e eu comecei a registrar essa minha luta. De tempos em tempos eu vou trocando toda a minha rotina e aí a gente vai vendo o andar da pele, como a pele vai se adaptando e eu gosto muito de fazer essa comparação. Eu não tenho nada contra o Vitanol A, eu voltaria a usar sem problemas nenhum. Eu usei por muito tempo o ácido glicólico, ele é um outro tipo de ácido, ele serve também para esfoliar a pele a ponto de escamar, para forçar uma regeneração dessa pele. No mesmo espaço de tempo de ácido glicólico e de Vitanol A, eu gostei mais do glicólico na minha pele, mas tem pessoas que preferem o Vitanol A, tem pessoas que preferem hidroquinona ou qualquer outro ácido, então isso é muito particular, é só a minha opinião. O Vitanol A, ele age, claro, nas manchinhas, no tom da pele, no relevo da pele, algumas pessoas também diminuem o excesso, né, da oleosidade, os poros, deixar aquela pele branquinha, pele de porcelana. Para mim também aconteceu isso, só que quando eu usei o ácido glicólico, que foi há um tempinho atrás, a minha pele já vinha melhor de outros cronogramas e tratamentos que eu havia feito, né, então eu também preciso colocar isso na balança, né, medir, aí claro que o ácido glicólico se mostrou melhor. Então são tudo comparativos que eu gosto muito de fazer, eu usei o Vitanol, posso usar de novo, eu usei o glicólico, eu posso usar de novo, corte com qualquer um dos ácidos que eu já usei e gostei. Acho que eu me estendi um pouco demais, mas eu também gostaria de explicar, né, o motivo pelo qual sempre passam produtos e receitinhas e máscaras e cronogramas demais aqui pelo canal e vai continuar passando, porque sempre que eu troco os meus produtos eu vou postando aqui e eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos pedidos que eu recebi, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.